Música Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite Olha o lugar lindo que eu estou Eu quero compartilhar um pouquinho do que é a casa da minha tia Maria E vem uma libela agora, nos dá boas-vindas aqui Quem está aqui atrás comigo, são duas primas muito queridas A gente está aqui na cachoeira do Guarapia, algo assim Mas eu vou compartilhar com vocês um lugar que é muito especial Um lugar que é de muito amor, porque realmente é a casa de uma tia muito querida Então vocês sabem o quanto eu amo compartilhar, além de conhecimento, lugares especiais como esse E isso aqui faz parte da minha história Então, para aqueles que querem conhecer mais profundamente esse lugar Eu vou tirar algumas imagens aqui, não tem sinal Então eu vou apresentar algumas imagens aqui do local E para aqueles que querem estar aqui Eu vou contar como é possível vocês chegarem até aqui Então assim, na casa da minha tia, que se chama o Refúgio da Mãe Natureza Nesse lugar lindo Que também é um lugar terapêutico, é um lugar de muita paz, é um lugar de cura Para aqueles que querem vivenciar, para aqueles que querem experimentar Eu vou contar tudo, como essa experiência pode ser possível ser vivenciada por vocês A Cascada do Guarapia é um refúgio que mescla o verde da água com o marrom alaranjado das pedras Fica localizado a uns 12 quilômetros da Barra do Ouro e 27 quilômetros de Maquiné, no Rio Grande do Sul É um lugar incrível da reserva da Mata Atlântica e é pertinho das praias gaúchas da região norte E é uma opção diferente para curtir a natureza E aí Prima, o que tu diz desse lugar? Gente, que conexão Estou aqui encantada, gratidão Estar aqui hoje nesse lugar incrível Que energia, né Mi? Encontro maravilhoso aqui das primas Nesse local incrível A natureza, ela é perfeita Quando a gente faz um reencontro de almas, ainda de almas de primas, né? Melhor ainda Nossa, a conexão ela vai muito além do físico Sim E quem é responsável por esse encontro? É essa pessoa aqui, ó A pessoa que fez a conexão A pessoa que veio da balia e falou Bora se ver, gente Sim, vamos encontrar E vamos encontrar, vamos resgatar aí Os nossos vínculos É, a nossa ancestralidade Vamos estar nesse espaço de ser a gente mesma E liberar, liberar tudo que está pronto para ser liberado E ser feliz Principalmente ser feliz Olha só, quem é que diz aqui pra nós, ó Confirmando ainda A natureza não nos julga, né? Então quando a gente chega nesse espaço é muito sagrado Porque você tem todo esse espaço disponível De não julgamento De se reconhecer A natureza te reconhece Então dá esse Ah, eu tô em paz Aconchego, né? Aconchego Essa leveza, essa verdade É uma verdade Estar com a natureza, tá na verdade Na verdade mais profunda Conexada, né? Com todos os elementos, né? Com todos os elementos Isso Vamos convidar então Todo mundo pra respirar Vamos respirar Vamos todo mundo respirar agora? Então vamos E quando a gente respira Se reconecta Porque é quando a gente acalma a mente A gente esvazia aquele copinho que tá cheio E é só esvaziando a nossa mente Que a gente dá espaço Pra entrar e expandir cada vez mais Aqui faz E é um local Muito abençoado Ao qual Deus colocou a mãozinha dele E disse assim, ó Aqui eu vou Caprichar Então pra aqueles que querem conhecer É só entrar em contato Através do telefone Que tá aparecendo aqui pra vocês É com a minha tia Maria É a tia Maria que faz contato, né? Pode vir Tia Maria Você tem um lugarzinho aí pra mim? Que vem que a tia Maria Sempre tem um lugarzinho E não só um lugar aqui Nesse lugar tão especial Mas um lugar também no coração dela Porque tem um coração gigante É só vir O que vocês têm pra dizer Desse local aqui especial? Um depoimento, assim O que vocês sentiram no coração E a experiência que vocês tiveram aqui Desde quando A primeira vez que vocês se conectaram Com esse local? Pode contar até um pouquinho Da história de vocês Na verdade nós conhecemos esse local Já há uns 10 anos Quando viemos a primeira vez Foi o primeiro local que a gente Veio junto Passou alguns dias E desde então A gente vem pra cá a seguir É um lugar muito bacana Pra quem gosta de verde Pra quem gosta de natureza Pra quem gosta de água E principalmente de tranquilidade É um lugar muito bacana Um lugar simples Mas um lugar bem Tranquilo Um lugar Muito próximo À natureza Com água muito límpida Um lugar Muito bom Muito divertido Vale a pena conhecer E você recomenda Esse local aqui, Jair? Sem dúvida Sem dúvida A Maria é muito querida O Maurício também Muito querido Os cachorros estão aqui com a gente Todo dia É um lugar pra conhecer E pra passar alguns dias Com certeza Ai, que legal Muito bacana E você, Rosane? O que você tem pra falar Desse local aqui? Eu assim, pra mim É mágico esse lugar Eu troco isso por... Nossa Não troco por nada Na verdade Se a gente ficar 5 dias aqui O sol não apareceu Mas mesmo assim A gente curtiu A gente curtiu a chuvinha A gente curtiu o descanso O silêncio Pra nós, assim É renovador Assim É um lugar que a gente busca Principalmente nós Que temos uma vida muito ativa Assim Quando a gente Percebe Que a gente tá perdendo Um pouquinho Nessa conexão A gente volta Assim Meio que esquece Do mundo lá fora É um lugar assim Que o celular Não te faz falta Coisas assim Que a gente acha Que tu não consegue viver sempre Percebe assim Que é tudo meio Sem graça Aqui é nós Principalmente, né? Rua de Mel Agora é dia 27 A terceira A terceira A terceira Rua de Mel E o lugar escolhido É sempre aqui Faz parte de um grande segredo da natureza De cura Olha só É que nem diz a tia Maria As minhas células estão falando comigo Cadê ela? A gente vai curtir Vai ser feliz Beijo no coração Fiquem com Deus Amo compartilhar momentos inesquecíveis como esse Amo compartilhar momentos inesquecíveis como esse